Boa noite, a Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se para reunião especial por ocasião do Dia do Voluntariado, Benfeitor 2023. O requerimento é de autoria do vereador Maninho Félix. Informamos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo no portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião especial, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Maninho Félix. Convidamos também deputado estadual Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado estadual Professor Wendel Mesquita, ex-vereador desta Casa. Delegado-Geral Gilson Rodrigues Rosa, titular do Núcleo de Direitos Humanos da Polícia Civil de Minas Gerais, representando a Delegada-Geral-Chefe da Polícia Civil, Letícia Batista Gamboz de Reis. Delegada de Polícia Civil, Bianca Santos C. Prado Vanderlei, titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil, Sul. Major PM Cláudio Antônio Jorge, comandante da 21ª Companhia do 34º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Luiz Henrique Porto Vilani, diretor de Política para as Pessoas com Deficiência da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Padre Geraldo Guilherme. Para dar início a esta solenidade, a presidência da mesa, vereador Maninho Félix. Sob a proteção de Deus, e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião especial. Todos em posição de respeito, para ouvirmos o Hino Nacional do Brasil. Música 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 Podemos retornar aos nossos lugares, por gentileza. Música 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 Para as suas palavras, convidamos o vereador Maninho Félix, autor do requerimento, que deu origem a esta reunião especial. Música 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 Luiz Henrique Porto Vilani, diretor de políticas para as pessoas com deficiência da Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania e Padre Geraldo Guilherme para o lado da Igreja do Bom Jesus do Santos Anjos da Guarda também quero saudar também a todos os familiares e convidados aqui presentes e a todos que nos acompanham pela transmissão do Portal da Câmara e nas redes sociais tenho a honra de em nome do povo de Belo Horizonte que neste parlamento represento promover e conduzir esta reunião especial alusiva ao dia do voluntariado é grande a minha satisfação em conceder nesta oportunidade esta justa e merecida homenagem o objetivo da Comenda Benfeitor 2023 é enaltecer esse grupo seleto e diferenciado de pessoas que tem por norte a ideia de que nossa tarefa na vida terrena não se limita a conquistas e benesses pessoais admiráveis admiráveis homens e mulheres de corações escancarados acolhedores por natureza movidos pelo simples dom de servir que carregam na alma a capacidade de estender a mão de auxiliar o próximo de amparar ensinar de se doar de se doar sem fatigar ser benfeitor é dar bons exemplos é realizar boas ações é ter sensibilidade e boa vontade para minorar os males alheios é saber repartir com os outros a felicidade muito mais do que um agente social ser benfeitor é praticar o amor e o cuidado o respeito a compaixão a justiça e a solidariedade como já disse Hebert de Souza o Betinho os benfeitores não são santos milagreiros mas fazem milagres de verdade e acreditam no mundo melhor pela partilha da solidariedade a história de cada um aqui pode até diferenciá-los mas o trabalho a dedicação a vocação para o bem faz de todos uma unidade que eu ouso chamar de pessoas especiais de mãos amigas variadas são as boas ações que referendaram esta justa e merecida homenagem variadas também são as formas de praticá-las mas todas pela nobre essência de atingir o bem são dignas do nosso respeito e admiração sei que muitos aqui preferem não serem citados nem que suas boas ações sejam divulgadas mas com todo respeito pelo capital solidário aqui reunido ouso citar no rol dos agraciados deputados com dedicada atuação parlamentar na área da saúde ajudando milhares de pacientes caso dos amigos aqui presentes Antônio Carlos Arantes e professor Wendel competentes delegados de polícia com destacadas ações para a preservação da nossa segurança competentes policiais como Major Jorge comandante de companhia e coordenador do patrulhamento nas escolas da região noroeste de Belo Horizonte dedicados diretores ex-diretores e professoras de escolas creches e cursinhos lembrando aqui da Andresa pelo amoroso trabalho com jovens com necessidades especiais na fundação Dom Bosco comprometidos diretores e apoiadores de hospitais destemidos conselheiros tutelares caso da Ivana aqui presente talentosos instrutores de dança música artes marciais percussão caso dos meninos do morro projeto que atende crianças e adolescentes da pedreira Prado Lopes diretores e voluntários de projetos sociais e culturais estou lembrando aqui da Renata que coordena a distribuição de ovos de páscoa para crianças carentes também na pedreira Prado Lopes vocacionados dos pastores missionários caso do Eduardo incansável no trabalho de recuperação de dependentes químicos e álcool na região da Pampulha irmãs de caridade lembrando aqui das irmãs da fraternidade ou caminho pelo amoroso acolhimento 500 pessoas em situação de rua na região da Lagoinha catequistas dedicados caso da Rosário da Paróquia Bom Jesus caridosos pais de santo como o joveniano da Vila Senhor dos Passos e dirigentes de associações comunitárias estou lembrando aqui da Nirma do jornal Caissara repito são muitas as ações e as histórias desculpa se eu não citar a todos neste dia tão especial em que enaltecemos a importância dos benfeitores expresso minha admiração e gratidão pelas diversas ações em construção de uma sociedade mais justa e participativa várias são as virtudes dos benfeitores mas uma delas resume bem a vocação de todos a generosidade generosidade é uma força de caráter daquele que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício dos outros quem atua com generosidade age em favor das outras pessoas com alegria e de forma desinteressada ainda que lhe custe a generosidade não está só em dar coisas materiais mas em doar-se por inteiro para o bem do próximo e consequentemente de nós mesmos e da toda a sociedade é impressionante como agrada o coração de Deus o homem generoso a mulher generosa esse sentimento está estampado em várias citações bíblicas e está sempre acompanhado de uma promessa como em provérbios 11 e 25 que diz o generoso sempre prosperará quem oferece ajuda ao necessitado conforto receberá com todo respeito meu conselho aos generosos é que continuem se tens essa vocação mantenha-se firme no caminho do bem porque Deus certamente continuará te abençoando termino recitando o trecho de uma belíssima música chamada mãos que oferecem flores de autoria do compositor Leonardo da Luna fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores quem semeia amores de certeza colhe amor não é só o querer tem que desejar profundo pra ter paz nesse mundo devo ser um benfeitor fica sempre uma luz nas mãos que aliviam dores não é só ter fé tem que descruzar os braços dar o primeiro passo é limpar o coração guardarei no coração este importante dia o dia da comenda benfeitor 2023 agradeço a Deus por esta oportunidade e reitero a minha satisfação em poder render esta merecida e grandiosa homenagem meus sinceros agradecimentos por este momento a todos os benfeitores aqui presentes e representados vivam o dia do voluntariado vivam os benfeitores muito obrigado muito obrigado neste momento convidamos para suas palavras o deputado estadual antônio carlos arantes primeiro secretário da assembleia legislativa de minas gerais excelentíssimo senhor vereador deputado maninho ferro que gostaria gostaria de cumprimentar pela brilhante iniciativa de homenagear essas pessoas tão importantes e que tanto fazem para o nosso povo não só de Belo Horizonte mas também para várias regiões de Minas Gerais cumprimentar também gostaria de cumprimentar também o professor Wendel grande grande vereador nessa cidade agora deputado passou por aqui aqui para a escola Wendel também um grande benfeitor meu amigo delegado geral Gilson Rodrigues Rosa representando aqui a nossa querida delegada geral Letícia Batista Gamboge o delegado de Polícia Civil a delegada de Polícia Civil Bianca Santos C. Prado Vanderlei que é titular da primeira delegacia de Polícia Civil da região sul o Cláudio Antônio Jorge que é o major da nossa gloriosa Polícia Militar comandante da 21ª Companhia do 34º Batalhão de Polícia Militar Luiz Henrique Porto Vilani diretor de Polícia para Pessoas com Deficiência da Secretaria Municipal de Ação Social e Segurança Alimentar da Anania o padre o bem-vindício o padre Geraldo Guilherme enfim cumprimentar todos os homenageados homenageadas todas as famílias especialmente em nome da minha querida esposa a Silene José Farantes que está aqui conosco junto ao meu filho Carlos Eduardo e ao meu netinho Felipe mas uma grande alegria deputado o vereador Maninho já estou fazendo aí já prevendo o futuro vai ser deputado também Maninho Pedro Maninho a iniciativa Maninho de homenagear essas pessoas é um ato às vezes as pessoas acham que é simples mas não é não é de uma grandeza muito grande porque o reconhecimento a gratidão isso não se dimensiona para isso isso vale muito porque as pessoas merecem e a câmara é a casa do povo vocês estão sendo homenageados não é pelo vereador pelo vereador também mas vocês estão sendo homenageados pela câmara municipal de Belo Horizonte pelos representantes do povo mineiro e do povo de Belo Horizonte e quando eu vi aqui a lista dos homenageados eu vi a lista na realidade bateu no olho aí teve alguns amigos que eu não percebi mas eu vi o tanto que você foi feliz nas indicações eu acho que o primeiro bem feitor e aí nós queremos homenagear é o seu pai Geraldo Félix Geraldo Félix quando fala de Geraldo Félix nós falamos de um líder um líder que há poucos dias agora se foi morar lá no reino Celso mas pode ter certeza que o legado de Geraldo Félix é um legado muito grande eu que sou do interior e às vezes se fomenta Geraldo Félix aqui do chapéu ele era a marca do chapéu mas a pessoa que tem chapéu tem boné ou tem uma marca da roupa se ele não fizer uma ação forte não vai marcar o povo vai esquecer Geraldo Félix é só conhecido pelo chapéu mas pelas pelas grandes ações e uma das maiores ações foi eleger esse grande vereador que é o seu filho que está aí honrando o legado do seu pai mas eu vi aqui o Evaldo da Petranscópio que é uma cooperativa né Evaldo eu sei o tanto que você tem esse sentido social também de fazer o bem de ajudar a empregar aqueles motoristas empregados que a gente manda para lá e você manda para cá a gente vai tentar ajudar essa pessoa e a gente percebe que você faz aqui assim para ajudar mesmo eu vi aqui também o Vitória da Imater não é Vitória a Imater que é essa empresa de promoção dos pequenos né e que todos os técnicos fazem mas tem uns que fazem diferente o Vitória não porque o Vitória ele não entra com ação só ele entra com o coração e por isso sempre merecido eu vi aqui o Vinícius do apostolado padre Vitor né que é um jovem tão novo e aí fazendo evangelizando valorizando o mundo a juventude para promover a família os valores da família os valores do trabalho que é merecido e aqui o Mário Assis meu amigo né Mário a luta né na defesa daqueles professores da lei 100 que ficaram sem receber tantos e tantos anos do governo do Rio de Janeiro foram demitidos foram cortou-se a aposentadoria e o Mário vai na Assembleia diariamente lutando por aqueles professores professores que ficaram doentes que muitos nem conseguiram depois receber que morreram né então parabéns o Mário você também merece muito doutor José Luiz delegado é um delegado também que acima da profissão do lado de servir as pessoas nas horas mais difíceis Toninho da Salmex essa associação que coloca medicamentos de alto custo gratuitamente para tantas famílias internações tanta coisa aqui também o Guilherme lá do Mato Tereza né Guilherme é um jovem muito novo ainda mas lá no Hospital Mário Tereza é impressionante a vontade de servir de fazer a diferença naquele hospital que é uma grande referência também lá fora eu vi aqui também a Dona Vilma de Alviveira da educação da Dona Vilma essa decana aí da educação essa mulher que é uma referência também de bondade de lutar pela gente contra as injustiças ou seja mas tantos outros aí que provavelmente eu conheço o Marquantone lá também do Mário Pena é o Marquantone o Marquantone usa lítica para ir para cuidar de hospital também de câncer bacana e tantas pessoas é bom demais estar no meio de vocês eu falo que a minha esposa quando ela recebeu mas sabe que eu mereço você merece mais do que você imagina porque pensa uma pessoa ela não acha porque é normal para ela fazer o bem é normal para ela atender e cuidar de pessoas mais necessitadas e aí a pessoa até acha que isso não é merecido mas ela se merece o coração dela também é do tamanho que isso não tem tamanho então estou muito feliz aqui como deputado representando aqui a Assembleia Desativa esse meu amigo aqui Maninho Fier que está com você Maninho num momento tão importante como esse para mim me engrandece me enriquece parabéns a gente diz que cada um de vocês que estão recebendo são merecedores porque fazer o bem é muito importante porque tantas e tantas pessoas que estão vulneráveis necessitadas e as lideranças pessoas que abraçam a causa dos menos favorecidos realmente merecem ser homenageadas parabéns a todos muito obrigado registramos e agradecemos a presença do padre Cláudio Lúcio Mesquita vigário da paróquia Nossa Senhora da Piedade de Justinópolis Ribeirão das Neves ouviremos agora o deputado estadual professor Wendel Mesquita ex-vereador desta casa muito bem boa noite boa noite a todos e a todas em especial aos benfeitores desta noite estão sendo homenageados e com certeza sairão daqui com uma responsabilidade ainda maior de continuar a difundir e levar o bem para a nossa sociedade principalmente nesse tempo em que o grande desafio nosso é mostrar que vale a pena servir que vale a pena amar quero cumprimentar nosso grande amigo vereador Maninho Félix tem sido um grande destaque nessa casa meu amigo deputado Arantes disse agora há pouco do Geraldo Félix e o Maninho com certeza traz toda essa essência e essa história do nosso querido Geraldo Félix tivemos agora recente no sétimo dia e lá eu vi o padre Geraldo que compõe essa mesa e até muito emocionado o padre Geraldo trazendo palavras do nosso querido Dom Valmor e dizia das obras que Geraldo Félix realizou em vida e eu tenho certeza que o Maninho nesse momento difícil que é a perda de um pai mas ele vai continuar de cabeça erguida e levando no coração todas essas boas obras que ele aprendeu dentro de casa e assim a vida do benfeitor ele além de fazer o bem ensina seus filhos agora há pouco eu falava na rádio o tempo hoje é o dia do voluntariado o Maninho escolheu uma data exatamente perfeita para comemorar essa comenda e eu dizia que essa sociedade só ainda tem tanto crédito por nós que esperamos nas coisas boas porque tem gente como vocês como cada um de nós prosperando e fazendo as coisas acontecerem com o bem então parabéns aí a todos Maninho muito especial essa comenda e tenho certeza que todos que vão recebê-la daqui a pouco vão sair daqui muito felizes e satisfeitos porque mesmo tendo a máximo que a mão direita faz a esquerda não precisa ficar sabendo mas a gente precisa colocar para a sociedade que ainda tem gente do bem e que tem pessoas fazendo diferença por isso esse reconhecimento ele é importante porque mostra que vocês estão fazendo diferença aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais quero cumprimentar de maneira muito especial meu amigo Antônio Carlos Arantes primeiro secretário ex-vice-presidente da Assembleia tive a oportunidade quando vereador nesta casa de apoiar o deputado Arantes que eu acredito muito no trabalho dele é um grande benfeitor veio para a política com uma missão e não perde essa missão minutos sequer na sua caminhada que é de servir eu aprendo com o Arantes estou mais recente na política apesar de ele estar bem jovem mas eu aprendo com ele todos os dias que a política é sim uma arte de benfeitoria de fazer o bem então muito obrigado pela amizade Arantes e parabéns pelo seu trabalho fazendo diferença na política a gente precisa de pessoas com esse know-how e com essa missão quero cumprimentar Gilson Rodrigues titular do Núcleo de Direitos Humanos delegado-geral de Polícia aqui representando nossa delegada-chefe Letícia Polícia Civil tem uma mulher à frente também da nossa Polícia Civil quero cumprimentar também a esposa do Maninho na sua pessoa e na esposa do Antônio Carlos Arantes que também está sendo homenageado cumprimento todas as mulheres uma salva de palmas para as mulheres e aqui na mesa também representando vocês mulheres a nossa delegada a nossa delegada Bianca titular da primeira delegacia de Polícia Civil Sul parabéns pelo trabalho Bianca cumprimento a Polícia Militar na pessoa do nosso major Antônio Jorge da 34ª Companhia do 34º Batalhão 21ª Companhia e na pessoa dele cumprimento todos os amigos e amigas da Segurança Pública de Minas Gerais que está fazendo diferença e Minas Gerais é o melhor estado tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar nós somos exemplo em segurança quero cumprimentar o Luiz Henrique diretor de Política para as Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte e de maneira muito carinhosa cumprimento o Padre Geraldo que é o nosso grande paroco passou pela paróquia do Maninho Maninho é frequente na paróquia como foi seu pai né Maninho então muito obrigado Padre Geraldo por tudo que o senhor tem feito aí como grande líder espiritual que é e na sua pessoa eu cumprimento todos os líderes aqui religiosos pastores e de outras religiões que estão aqui nessa noite minha palavra será bem breve hoje a noite é de vocês hoje a noite é da entrega onde o nosso vereador juntamente vai entregar aí vários diplomas e eu falo que na vida esse momento é um momento importante porque eu tenho certeza que cada um homenageado e homenageada nessa noite está aqui refletindo um pouquinho e voltando o filme da sua vida eu tenho certeza que nessa noite vocês estão olhando para trás né Dona Vilma nosso presidente do Mário Pena Marco Antônio vocês estão olhando para trás e vendo tantas coisas que vocês já fizeram tem uma máxima São Francisco de Assis todos conhecem mesmo aqueles que não congregam na igreja católica sabem que São Francisco foi um grande exemplo um jovem de família rica que deixou a riqueza para trás e foi servir ali diariamente as irmãs conhecem muito bem a história de São Francisco foi servir diariamente cuidando dos leprosos naquela época que era realmente um grupo isolado da sociedade e São Francisco estava muito doente e ele estava sempre acompanhado do Frei Leão que era um grande benfeitor e ele no leito da cama e Frei Leão já dizendo que ele ia partir falou para São Francisco São Francisco você está partindo né sei que você já está já junto de Deus no céu mas você vai tranquilo São Francisco você fez muito nessa terra você tem seu lugar garantido no céu conta a história que São Francisco deu um pulo da cama levantou ainda serviu por anos e anos dizendo não eu tenho muito a fazer então meus amigos homenageados benfeitores dessa noite eu sei que cada um de vocês tem plantado boas sementes aqui nessa terra em Belo Horizonte onde vocês atuam mas nós temos ainda muito mais sementes para plantar nessa nossa caminhada como eu dizia antes a gente está vivendo um momento difícil cada dia que a gente abre um jornal a gente vê uma tragédia intolerância do ser humano ou no trânsito seja aonde for infelizmente a gente está vendo uma sociedade que está perdendo essa sensibilidade muitas pessoas não querem sair do seu conforto do seu comodismo para doar um pouquinho do seu talento e Deus é de muita sabedoria Jesus quando veio ele sempre pregou em parábolas e dizia aquela parábola do bom semeador cada um não pode esconder o seu talento debaixo da cama como diz o chefe da messe ele distribuiu o dom para cada um daqueles servidores e disse multiplique os meus dons e a cada um de nós foi dado um dom que vocês tem muitos dons e estão aí distribuindo então vamos ampliar vamos levar para frente essa benfeitoria eu sei que cada um na sua área seja na educação seja na espiritualidade seja na saúde seja no cooperativismo nós temos muito a contribuir o que seria dessa sociedade se não fossem nós voluntários para servir um pouquinho aqueles que estão precisando no meio desse caminho tem muita gente que precisa de você que precisa do seu trabalho que precisa da sua vocação para mudar a sua história de vida e eu tenho certeza que o que está acontecendo é que vocês estão mudando vidas vocês estão mudando histórias de pessoas e esse é o melhor pagamento é olhar para trás como nessa noite ao receber essa comenda ao receber essa homenagem e ver o tanto de coisa boa que vocês já fizeram na caminhada dessa estrada a gente não sabe é a hora da nossa partida temos que estar preparados e a melhor preparação para a nossa boa partida é fazer o bem então eu desejo sucesso desejo que Deus ilumine o coração de cada um dando a vocês muita força e muita coragem para continuar porque assim como São Francisco deu o pulo da cama nós também temos muito a fazer e eu tenho certeza que o brilho de cada um homenageado aqui nessa noite vai continuar iluminando essa sociedade que muitas vezes a gente olha e está meio sombreado parabéns Maninho uma salva de palmas para todos os benfeitores muito obrigado senhoras e senhores assistiremos agora um vídeo em homenagem ao dia do voluntariado pica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador faz sua alma ainda mais linda dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus porém é das artes a mais bela fica sempre fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus aos olhos de Deus porém é das artes a mais bela fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas rosas dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador faz sua alma ainda mais linda dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus aos olhos de Deus porém é das artes a mais bela fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas rosas dar ao próximo alegria dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus porém é das artes a mais bela fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas senhoras e senhores senhoras e senhores procederemos agora a entrega de certificados por ocasião do dia do voluntariado bem feitor 2023 convidamos o vereador Maninho Félix para proceder a entrega dos certificados os certificados contém os seguintes dizeres bem feitor 2023 o povo de Belo Horizonte por seus representantes concede a presente comenda bem feitor 2023 em reconhecimento de suas boas ações vereador Maninho Félix Belo Horizonte 28 de agosto de 2023 pedimos aos agraciados que se dirijam ao centro do plenário à medida em que forem nominados neste momento convidamos para o recebimento dos certificados deputado estadual Antônio Carlos Arantes deputado estadual professor Wendel Cristiano Soares em escrita quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco como o vento da solidão é preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer é preciso saber viver toda pedra no caminho você pode retirar toda pedra no caminho toda pedra no caminho como a flor que tem espinho você pode se arranhar se o bem e o mal existem você pode escolher é preciso saber viver é preciso saber viver é preciso saber viver é preciso saber viver saber viver Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações Comunidade, fraternidade ou caminho Representada pela irmã Anitta Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Crencio Eduardo dos Santos Eberson Soares dos Santos Edna Novaes Vieira Vianas Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Com a flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher Edna Soares Dias É preciso saber viver Eduardo José de Souza É preciso saber viver 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 Ou seja você pode retirar É preciso saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra que a mim Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se aganhar Se o bem ou o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver 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 E Hélio Nonato de Oliveira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui JB News Representada pela Paula Assis E a gente é só passageiro prestes a parte Doutor José Luiz Quintão Tavares Joviano Efigênio de Brito Joyce Mara Reis Gomes Venâncio Juliana de Souza Martins Monteiro Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Evaldo Moreira de Matos E a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a parte Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver De Caetano Pereira É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Lenice Silva Graciano Luiz Carlos Caldeira Brante Manoel Mário de Souza Barros Marco Antônio Viana Leite Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem ou o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver Maria da Conceição Maia Cardoso Maria da Pena Dragança Maria da Conceição Maia Cardoso Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber Maristela Camargos Pimentel Gonçalves É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz Marlene Mineiro Alves Na chuva de vida Marta Célia Marinho Silva Marta Matos E então fazer valer a pena Doutor Matos E então fazer valer a pena Música Maurício Duarte Música Nádia Paula Domingos Música Música Nilce Faria Campos Música 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 Projeto de percussão Menino do Morro Representado por Fátima Aparecida Moreira Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Com a flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver 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 Renata Cota Malakia Renato Nunes dos Santos Ricardo Luiz Magalhães Santos Renata Cota Malakia Renata Cota Malakia Renata Cota Malakia suscribo comercial Renata Cota Malakia Renata Cota Malakia Renata Cota Malakia Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, toda pedra no camo. Você pode retirar, uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode se arrumar. Sabrina Ferreira dos Santos. É preciso saber viver. 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 É preciso saber ver. Silvana Aparecida Alves Alexandre Simone Versosa Sirlene Josefa da Silva Aranches Vanessa Nani Batista de Souza Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Vera Lúcia Madalena da Silva Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações Lala Cida Silva Araújo A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir O Eliton dos Reis Coelhos O Eliton Pico O Wesley Campos Filma de Oliveira Dias Quem espera que a vida seja feita de ilusão Wilson e Gino dos Santos Rubens Damasceno Fernandes Em memória Representado por Wanderson Fernandes de Andrade É preciso saber viver Toda pedra no caminho Deputado Federal de Andrade Representado por Wanderson Jair Ferreira Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver Música Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem no espinho Você pode se arranhar Se o bem ou o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber É preciso saber É preciso saber Com 20 minutos E para as suas considerações finais E o encerramento regimental desta reunião especial O vereador Maninho Félix Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês Me sinto honrado com esta homenagem Que vocês abrilhantaram demais o ambiente Quero agradecer a minha equipe que trabalhou bem Toda a equipe do cerimonial também gostaria de agradecer pelo trabalho E a todos os presentes aqui Declaro encerrada esta reunião especial Informamos que as fotos e a gravação desta reunião Estarão disponíveis no portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br www.cmbh.gov.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti